Suba o Mastro! Suba o Mastro! Subiram o Mastro! Mas esses idiotas subiram o Mastro até metade por causa de quê? Mas o senhor só vai aumentar 50%! As coisas como são! Uhul! Eu tô comendo uma buchada ali, né? Eu tô comendo vocês também, né? Porra, buchada de bode, cara! Respeita a buchada! Onde tem buchada aqui em São Paulo? Aqui tá assim, agora no campo da Portuguesa! É mesmo? Chamada Galinhada do Bahia! Galinhada do Bahia! O campo da Portuguesa, assim que terminou o campo, você entra na primeira rua e tá indo lá! E é igual lá do Nordeste, né? É, é parecido, bem parecido! É que o cara é de lá! O bucho do bode ali, o cara lava assim mais ou menos pra não tirar nada! Na substância total do bucho! Pra não tirar, né? É o cabocinho, né? É o cabocinho, né? Cabocinho! Aquela que enche o bucho é o principal tempero! Aí ele pega aquele bucho e aí ele recheira aí, geralmente é rechado com a própria tripa do bote! Por que, velho? E vice, né? Eu, as vezes, pecado meu nem a recheira! Mas ela põe pro bolo também! Costura assim, cara! Depois, então, tá... Me fala mesmo! Coração! Coração! Pãe, cara! Pãe também não? Pãe também não? Tá uns testes aqui do bote! Pãe, não? Pica do bote! Quanto estucar com o meu testigo? Como é que tu vai saber? Rapaz, não!